Oi oi gente, depois de muitos meses sem aparecer, voltei e hoje eu trouxe vídeo de comprinhas que eu fiz, né, comprinhas na farmácia, comprinhas no supermercado é um tipo de conteúdo que eu tô amando acompanhado, muitas blogueiras, muitas tiktokers, influência, enfim que é comprinhas de farmácia, ou comprinhas, sei lá, insights, gente, shopping, enfim gosto muito de acompanhar esse tipo de conteúdo, principalmente como envolve comprinhas de autocuidado, skincare, de banho, sabe foi umas comprinhas um pouco diversificadas dessa vez, tá e é isso, antes de vocês seguirem no vídeo aqui junto comigo, aproveita pra poder deixar o seu like se inscreve aqui no canal, pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos que vão vir aqui pela frente é, muitos comprinhas, inclusive, tô esperando algumas de comprinhas chegarem da Avon, que é de skincare, então já fica por aqui pra você acompanhar mostra pra vocês o que eu comprei, se vocês quiserem resenha também eu posso trazer inclusive tem muitos vídeos de resenha aqui no meu canal vou deixar aqui nos cards, tá, pra vocês irem lá, assistir essas resenhas, vai ter algum produto que vocês querem saber, né e se vocês também quiserem saber de algum produto, deixa aqui também nos comentários e me segue também lá no meu Instagram, tô postando muito no dia a dia das minhas produções que eu faço, pra quem não sabe, eu trabalho com maquiadora então tô postando tudo por lá, no dia a dia, na faculdade também então segue lá, então vamos lá conferir as minhas comprinhas de hoje vamos lá gente, nem sei quando começar chegando aqui pra fora aí eu comprei muita coisa assim, como falei pra vocês, né de cuidado assim mesmo coisas de unhas também enfim, aí comprei acessório também teve uma coisa que não foi de farmácia, foi dois acessórios que eu comprei de isso aí, foi coisinha assim de skincare mesmo ó, Labotrate, gente trazendo muita novidade eu tenho um produto de Labotrate como por exemplo os esfoliantes inclusive a farmacetinha é um hidratante de morango deles, deles, eu não comprei porque eu tô muito hidratante aqui então é pra não acumular muito produto mas eu comprei essa argila verde da Labotrate ela é tanto para o rosto quanto para o corpo também ela custou R$ 7,90 eu comprei numa farmácia aqui pertinho de casa é um produtinho vegano tá aqui, não usei ainda quero testar depois se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo também de uma skincare usando ela, né ótimo, adoro esse aqui foi no supermercado eu comprei esse aqui é um sabonetinho eu já usei dele uma vez gostei eu comprei de novo pra usar porque é isso, né ah, na mesma farmácia que eu comprei esse aqui eu comprei um produto que eu já estava querendo muita gente usando que é esse, vamos dizer que um que auxilia na lavagem, né capilar então eu comprei ele custou R$ 11,90 ó, eu só bonita também foi bem baratinho R$ 28,00 muito baratinho também uma vez para vocês e só aqui para cá ó você coloca a mão aqui ó colocou um tipo na cabeça ó vamos massagem resgoda cabelo quadrado todos os resquícios de sujeira de tudo que tem ali, né eu gostei bastante vamos lá pronto na mesma farmácia também que eu comprei esse aqui eu comprei esse ah não esse aqui eu comprei em uma em outra farmácia gente porque foi em muitos lugares então assim é uns eu comprei na acho que é Vita Pharma ou é Vita Pharma uma coisa assim e outros produtos eu comprei na Rede Pharma tem muita farmácia aqui gente esse aqui eu comprei uma esponjinha de banho eu já tenho uma mas eu estava precisando comprar outra para poder, né depois de um tempo você tem que jogar com a outra fora ela hum não tem acho que não tem valor aqui na embalagem mas pelo que eu me lembro foi de 6 reais foi de 6 reais menos que isso não foi não aí na embalagem também a gente comprei essa máscara facial preta removedora de cravos ó da rica né na marca eu particularmente eu não não gosto muito de de comprar essas máscaras pretas eu prefiro outros tipos tipos de máscaras faciais como a gelo por exemplo né outras máscaras como o andar bom que eu uso que é muito boa para pele oleosa e com acne essas de cravo vocês sabem que meu que não funciona aí não né como é tá falando aqui na embalagem não né mas enfim eu fiquei na curiosidade tava baratinho eu comprei foi 8 reais aqui esse sachezinho tá bom vamos lá vamos comprar vamos testar inclusive vou testar é utilizando uma outra técnica que eu vi que é você usar um vaporzinho quente ó gente é vapor vamos botar um negócio quente onde você não que é pra ajudar abrir os poros e assim a máscara é fazer o que ela tem que fazer que é remover os cravos né mas também não remove todos né é através de várias vezes que você for usando que aí ele vai tirando removendo então eu vou testar ela desse mesmo jeito que eu falei pra vocês agora pra ver se eu vejo realmente uma diferença aí né vamos pro próximo ai meu Deus quer ver ai gente a cetona também comprei a cetona não gente não é a cetona tá é remúrbola de esmal porque a cetona acaba com suas unhas esse aqui é da pharma que eu comprei na farmácia também e esse não comprei no supermercado perdão esse aqui tem cheirinho de uva eu gosto inclusive tá com as minhas unhas pitadinhas aqui é um vermelho gente o primeiro bem cereja né adoro aí na farmácia também eu comprei esse esmalte eu não conhecia essa linha da impala que é impala bailarina a cor é plié eu achei um tom de nude assim chique eu tô apaixonada deixa eu ver se eu consigo diminuir a luz aqui pra vocês conseguirem ver melhor o tom de nude olha que lindo eu simplesmente estou viciada em tons de nude na unha e tons de vermelho também umas coisas que eu tô amando outra coisa que eu comprei foi esse top coat da risque fixador eu adorei ele usei uma unha só porque eu já tinha pintado as minhas né eu comprei bem depois que eu pintei mas eu gostei eu vi que ele deu um efeito legal assim na unha sabe gostei bastante lembrando que ele não é um top coat daqueles que precisa da daquela maquininha né da pra você colocar a unha pra poder secar ele seca por si só o que é muito bom inclusive você pôs assim rápido foi bem rápido mesmo extremamente rápido aí comprei outro esmalte também esse é nude também mas claro que aquele outro olha só que eu achei também belíssimo muito chique essa marca aqui é rebisque eu nunca ouvi falar dessa marca só que ultimamente eu tô comprando uns produtos dessa marca e tô gostando né os produtos são esmaltes tá dessa marca tem outros de outros tons ali é um tom de longe bem bonito eu acho também super chique ah ah tem cara não vou mostrar isso aqui depois é um dos produtos que eu tô amando usar ultimamente nunca tenho usado me achando esses produtos meus aí comprei um batom limpo também no loj de maquiagem inclusive esse daqui foi no loj de maquiagem também esse aqui é um batom é líquido mate da Ruby Rose da linha Mood esse aqui é um Admirator 09 um dos de nude lindo né super singelo delicado do jeito que eu gosto ah tô comprando esse aqui demais na farmácia caramba eu nem tô falando o preço pra vocês esse 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 balão acho que foi 14 da Ruby Rose esse aqui foi 3 reais baratíssimo o top coat gente pelo amor de Deus foi 13 metade vale a pena esse aqui foi 5 da Impala acetona foi 3,50 eu acho e é isso eu acho que foi a única coisa que eu não falei o valor pra vocês esse aqui é uma máscara de labial em formato de boca custou 3 reais esse aqui pra botar nos lábios é eu gosto assim não é aquela coisa meu Deus olha só que mágica que ela faz nos lábios mas eu sinto uma hidratação legal sinto que ela deixa belezinha então eu particularmente eu esqueci eu acho que eu esqueci de trazer um negócio que eu comprei também na farmácia foi um cílios postiço coisa mais perfeita eu vou pegar depois pra mostrar pra vocês já já eu não coloquei aqui mas eu vou pegar comprei gente esse gloss fofinho eu comprei como na embalagem tá que eu tenho um monte de gloss eu acho que eu já fiz um vídeo aqui pro meu canal vou deixar também nos cards aqui ou aqui na descrição do vídeo podem ir lá olhar também se não quiser nos cards tá na descrição que é um vídeo eu mostro pra vocês minha coleção de gloss eu tenho muito gloss e depois daquele vídeo eu acho que eu comprei mais então assim é muito gloss esse aqui tem brilhinhos o que eu acho muito fofinho e ele também esse aqui é da Pink 21 eu nem lembro quanto foi que ele custou mas foi baratinho também foi na farmácia eu acho que foi uns sete reais não lembro eu peguei em conta da embalagem mas ele é bem bonitinho ele é um lipgloss da Pink 21 e ele age de acordo com o pH da pele que é maravilhoso gosto muito porque é um produto que é não sei que é dois em um por quê? porque ele vai deixar os seus lábios rosados e ao mesmo tempo que ele tem o efeito do gloss o que é maravilhoso então você já descarta o uso do do lip tint porque muita gente usa o lip tint e vem com o gloss um segundo que eu também costumo fazer no meu dia a dia aí vamos e de bijuteria tá eu falei barato isso aqui quem é que a jazeira se conheça da bijuteria isso lá é maravilhoso e uma coisa que eu amo fazer quando eu compro uma bijuteria é pegar passar base base de esmalte base de esmalte mesmo que a gente passa na unha encher brilho pronto passa o meu almoço preto não porque não eu comprei essa pulseirinha eu vou abrir pra mostrar que você tem eu amo e o bom é que esse tipo de pulseira você consegue passar realmente de fato a base porque como é aquelas pulseiras em formato tipo como fosse de colar só que menos em alto pra ser pulseira não dá não dá pra vocês colocarem base né porque vai ficar muito duro então gente parou aqui de gravar mas deu certo vamos lá vou mostrar aqui pra vocês a pulseirinha olha assim simplesinha tem esse detalhezinho aqui né como se fosse duas mas somente uma e tem o que eu mais gosto nela que são essas florzinhas aqui ó bem delicadas tem umas pedrinhas eu vou virar a câmera pra vocês conseguirem ver melhor e olha só os detalhes da pulseira gente eu amei de verdade é uma pulseira assim bem delicada né do jeitinho que eu gosto vocês viram aí como ela é muito perfeitinha né essa pulseira eu amei eu contei também uma coisa que eu amo ó cordão eu não gosto de usar esses cordões aqui que eu compro porque eles vão ficar pretados os brincos não e pode comprar brinco se você se dá obviamente se você se dá que não vai ficar preto não não fica os brincos e nem o pingente do cordão eu tenho esse cordão aqui ele é da romané né e tem um outro também que é de ouro o outro eu ganhei né porque eu não tenho nem pra comprar um cordão de ouro não minha filha então assim o que que eu faço quando eu gosto de algum colar assim principalmente do pingente do colar eu compro e aí eu pego o pingente e fico trocando sabe com esses dois colares que eu tenho então consigo fazer essa essa ficar oscilando aí né aí eu comprei esse aqui é um cordão com os britos gente que coisa mais perfeita em forma de decoração que é como se fosse uma pérolazinha eu também vou virar a câmera pra vocês verem como é que é esse esse conjuntinho aqui que tá a coisa mais perfeita como vocês viram eu amo né acessórios assim elegantes delicados por último mas não menos importante né eu comprei esse cirurgião a farmácia inclusive já abri tá cirurgião de outro abri que eu não faço esse não eu amei o modelo deles porque ele é aquele efeito de cílios pra alongar o seu olhar eles ficam perfeitos pra você usar com aqueles focos né enfim eu amo deixa eu até tirar aqui na embalagem pra vocês eu só não gostei muito da embalagem dele porque eu não gostei da embalagem dele porque tem embalagem dele isso aqui ó você pega cachorro se eu fizer isso aqui ó vai cair não segura só que aí eu tenho umas embalagens ali eu tenho um cílios postiço ali naquelas embalagens que ela é bem fechadinha então o que eu vou fazer eu vou pegar eu vou remover eles dessa embalagem e colocar na na outra pra poder ficar mais seguro mesmo né não sujar enfim não amassar e é isso deixa eu diminuir a luz novamente aqui pra vocês analisarem né olha que lindo gente olha a profissão dos cílios eu amei tô louca pra usar ele na maquiagem sério mesmo muito bom e as comprinhas foram essas quando as compras da Avon que eu fiz chegar inclusive eu fiz uma compra também da Evidora de hidratante perfeito que eu amo que eu já tinha usado uma vez ele é um pouco assim carinho né mas são produtos assim que que de fato valem muito a pena né você dá um investimento adquirir você vai gostar muito então até o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem quiserem né que eu sei lá grave um vídeo de algum produto também desses aqui que eu comprei eu também posso fazer gente esqueci de mostrar mas eu comprei um fixador de cabelo porque eu vou fazer né cacho no meu cabelo penteado então isso aqui ó ajuda muito isso aqui é o da que é delícia eu achei assim né não sei esse aqui esse aqui é o 2 que é o forte tem um extra forte também que é na tonalidade preta ele é muito bom tem um cheiro maravilhoso é muito cheiroso esse aqui muito bom é isso se inscreve tá deixa seu curtir aqui pra mim me segue lá nas redes sociais eu tenho aqui que tal também tá então segue lá também e é isso beijos e até o próximo vídeo tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma